Algo mais é, tá valendo? Tá bom Quanto a mais eu pego firme, é caçada nada gosta Quanto a mais eu pego firme, é caçada nada gosta Filhada puta, gostosa Filhada puta, gostosa Maluca pra caralho, vizinha da empiroca Filhada puta, gostosa Filhada puta, gostosa Maluca, vai caralho, vizinhado Olha na vinhada, só assim apertadinha, tá legal Olha na vinhada, só assim apertadinha, tá legal Olha desce, prende, sobe, prende, caixa tá no pau Olha desce, prende, sobe, prende, caixa tá no pau Olha na vinhada, chega apertadinha, tá bom demais Olha na vinhada, vem assim, você mata o pai Esse jovem, oi que calma, oi que tá bom demais Porra, e sete, oi que calma, oi que tá bom demais Olha na vinhada, chega apertadinha, tá bom demais Olha na vinhada, vem assim, você mata o pai Esse jovem, oi que calma, oi que tá bom demais Porra, e sete, oi que tá bom demais Quanto a mais eu pego firme, é caçada nada gosta Quanto a mais eu pego firme, é caçada nada gosta Ele é da puta, gostosa Ele é da puta, a louca pra caralho viziada em piroca Ele é da puta, gostosa Ele é da puta, gostosa A louca pra caralho viziada Olha a vinhada, deixa assim apertadinha tá legal 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 Olha a vinhada, deixa assim, olha a mão do pai É de jovem, olha que calma tá legal Pô, é de sete, eu vou sessenta, quica aí contrai Olha a vinhada, deixa apertadinha tá legal Olha a vinhada, deixa assim olha a mão do pai S.O.B, vai kickar, vai hitar a bola demais Pô, é sério, se você é certo, kickar e contrai